Não apenas adora a Deus com base no que Ele fez por você, mas pelo que Ele é. A todo momento somos convidados a cavar cerca do conhecimento de Deus. Em Salmos 27,4, Davi fala que seu maior desejo, a razão pela qual ele foi criado, foi para contemplar a beleza de Deus. Para mudar nossa cultura, política, coração humano, solidificar famílias, é necessário o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não muda, Deus não muda. Ele mesmo ontem e hoje será para todos sempre. Quer mudar uma cultura? Profetize, cante, toque, viva a vida acerca do conhecimento e do caráter de Deus. Eu acredito que essa é a geração daqueles que se posicionarão, tocarão, cantarão acerca do conhecimento e do caráter de Deus.